Música Olá e bem-vindos ao novo espaço do Zero Zero. O segundo à sexta é o novo programa semanal que irá dedicar atenção à Ledman Liga Pro e às 18 equipas que fazem o segundo escalão do futebol português. Este campeonato teve um interregno nos últimos tempos, mas regressa este fim de semana. Portanto, preparem-se para mais uma jornada da sempre equilibrada segunda liga. Antes de mais, recordamos como estão as contas nesta altura. O Passos de Ferreira, comandado pelo rei das subidas Vítor Oliveira, lidera isolado a classificação e acredita cada vez mais num rápido regresso à Liga Noz. Segue-se o Benfica B, também com um arranque muito positivo, mas porque as equipas B não sobem de divisão, é neste momento o Estoril Praia, também um recém-despromovido, que está em posição de subida. No entanto, o Famalicão tem os mesmos pontos e menos um jogo somado, pelo que esta jornada poderá bem valer ultrapassagem a norte. Seguem-se na corrida o Mafra, recém-promovido, e o Varzim, mas os poveiros tiveram já dois jogos antecipados. Na parte de baixo da tabela, muitos querem evitar cair para o Campeonato de Portugal. E neste momento estão em zona de descida a Oliveirense, que na época passada teve uma histórica presença na Final Four da Taça da Liga, o Sporting da Covilhã e o Futebol Clube do Porto B, que sob o comando de Rui Barros, está a ter o seu pior arranque de sempre no segundo escalão. A sétima jornada teve já um duelo antecipado, que foi marcado pela polêmica. O Varzim, que entretanto viria a voltar às vitórias num jogo ainda mais antecipado, da décima quarta ronda, foi ainda no dia 14 deste mês, ao Estoril, empatar a duas bolas. Houve vantagem poveira por duas vezes, mas houve um cartão vermelho para o nigeriano Stanley e já aos 95 minutos, um golo controverso. João Gomes, em posição irregular, tocou a bola com o braço e finalizou o golo do empate. Um golo que fez Capucho, treinador do Varzim, reagir assim. Estamos também desde já para a possibilidade de ouvir-me no Capucho. Muito boa tarde. Que análise é que faz ao jogo? A análise que eu faço é que este futebol português é uma vergonha. É no que é coisa que eu tenho a dizer às pessoas. As pessoas gostam do futebol em Portugal, mas assim, desta maneira como é que as coisas estão, é impossível as pessoas virem ao futebol. Isto parece que está tudo feito, tudo controlado, já definiram as equipas que vão subir. É assim que os clubes querem o futebol português. Este futebol é uma vergonha. Está a falar assim por causa do lance do golo do empate? Interprete por onde quiser. Eu estou a lhe dizer que neste momento o futebol português é uma vergonha. Mas estou eu a perguntar-lhe porquê que está a dizer isso? Porque estou a lhe dizer, porque sou maluco e eu sou maluco e estou a lhe dizer isto. E que análise é que faz ao jogo? Não faço, não há nenhuma análise, é futebol português. Eu só vou dizer isto e isto é a imagem de futebol português. Acha que o resultado justo seria a vitória do Varzim? Eu não acho nada. Eu acho que futebol português é uma vergonha. É a única coisa que eu acho. Não me acrescenta mais nada? Mais nada. Então pronto, muito obrigado. Uma reação quente do técnico dos poveiros que entretanto conseguiu esse regresso às vitórias frente ao Porto B com golos de Pavlovski e Jacques Amann. Ainda por jogar na sétima jornada estão então oito partidas, quase todas, começando às onze da manhã de sábado em Famalicão, onde a equipa da casa defronta o último classificado, o Porto B. Caso some três pontos, a equipa de Sérgio Vieira assume à condição a liderança do campeonato. Ficou para trás a eliminação na taça, frente ao Agda, e também o empate no terreno do surpreendente Mafra. Outro dos encontros de destaque é precisamente a partida do Mafra, que pode mesmo ultrapassar o Estoril nesta ronda se vencer em Eroca, contra um adversário que está bem mais abaixo na tabela, num 13º lugar. E se os resultados dos rivais mais próximos se conjugarem, até pode mesmo ficar em posição de subida. Ainda há muito para jogar nesta prova, mas seria já um belo prémio antecipado para a equipa de Filipe Martins. O líder Passos de Ferreira vai a Guimarães, onde é claro favorito frente ao Vitória B, e a ronda termina com um interessante penafiel académica. Duas equipas com grande passado no futebol português, mas que estão, nesta altura, bem longe dos lugares de subida da Ledman Liga Pro. A Briosa, que terá o primeiro jogo com João Alves no comando, bem precisa de reagir à pesada goleada por 7-2, infligida em Coimbra pelo Estoril Praia. De resto, deixámos-lo agora com toda a programação desta sétima jornada da Ledman Liga Pro. E nesta primeira edição, do segundo à sexta, inauguramos também o espaço dedicado ao craque da jornada. E porque neste caso olharemos sempre para a ronda anterior ao lançamento do programa, é para a sexta jornada que olhamos e destacamos João Vigário. Foi ele um dos grandes instigadores do Estoril na gorda goleada em Coimbra, marcou dois golos e deu trabalho constante à defesa academista. Tem apenas 22 anos, está emprestado pelo Vitória Sport Club e continuando assim, poderá bem ter num futuro próximo o chamamento de Luís Castro. Neste espaço olhamos para os talentos em ascensão na Ledman Liga Pro e o primeiro jovem craque destacado é Tiago Dias, extremo de apenas 20 anos, natural de Lisboa e com passado na formação de Sporting e Benfica. Representa agora o Braga B, está no clube bracarense emprestado pelo AC Milan. Tem apenas dois jogos nesta época e já soma três golos pela equipa B dos minutos. E foram dele os dois golos com que os bracarenses bateram o académico de Viseu na sexta ronda. Um jovem craque que promete continuar a brilhar na Ledman, pelo menos até que Abel Ferreira o chame à Primeira Liga. Podem então haver mudanças consideráveis na classificação da Segunda Liga e para a semana cá estamos para lhe contar tudo. O Segunda à Sexta volta na próxima sexta-feira. Até lá.